Apresentando o Citroën C3, ano 2013, modelo 2014, na cor azul. Porta dianteira, lado direito é com risco. Porta traseira, lado direito é com risco. Para choque traseira, lado direito é com risco. Para choque traseira, lado esquerdo, com risco. Para choque traseira, lado direito é com risco. Obrigado. 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 Obrigado.